Música Estamos de volta no ar, cara, são muitos internautas aqui assistindo, as linhas ficam complicadas, é todo mundo querendo ver o Calango Bravo Guitar Show Um patrocínio de Valentine's Caveleireiros, telefone 011 São Paulo 3781 8076 ou 99472 2148, dá uma ligadinha lá, fala com a Nau, vai com toda a equipe dela para dar um talento na peruca, é isso aí E voltando aqui com o nosso programa, a gente tem um entrevistado muito interessante hoje É o nosso amigo, Enio Melo, foco no garoto aqui É isso aí, Enio, tudo bem? Boa noite, Enio, prazer enorme ter você aqui no nosso programa Enio, dá aquele alô para a galera, o microfone é seu Salve internautas, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de dividir um pouquinho o meu tempo com vocês E é um prazer imenso estar do seu lado, Daniel Sempre um prazer Bom, eu acho que eu fui convidado aqui para falar um pouco de voz Com gentileza Como terapeuta corporal e vocal, eu gosto muito de lembrar uma coisa que é importante Que às vezes a gente passa despercebido O nosso som só acontece porque são músculos envolvidos Então a nossa prega vocal é um músculo que vai fazer vibração E essa vibração é quem vai produzir o som Bom, pensando no músculo, todo o nosso corpo se estrutura por conta dos músculos É isso aí Então a gente pensa num projeto de coordenação desses músculos Eu diria de uma coordenação motora mesmo Quando o ar sai do pulmão, passa pela prega vocal e faz vibrar, vai acontecer um som Esse som pode ser amplificado, diminuído, alterado, modificado como você quiser Dependendo do seu projeto de coordenação Esse projeto de coordenação envolve desde os pés Desde a sua postura, do sentado, falar, da postura corporal Até mesmo a emissão Seja ela a voz cantada, seja ela a voz falada Então o interessante é pensar numa coordenação A gente sempre pensa, não é um erro, mas a gente sempre pensa na respiração A gente pensa em coordenar a respiração para que essa voz saia melhor E eu vou além Além da coordenação da voz Nós temos que pensar na coordenação com a nossa postura Com os nossos gestos E então isso envolve o corpo todo É uma ideia muito simples Mas às vezes negligenciada, né Daniel? Nem sempre a gente para para pensar a verdade Se eu estiver melhor em pé ou melhor sentado Eu vou estar falando melhor ou vou ter uma voz à disposição Seja ela para a fala, seja ela para o canto Nossa, gostei, gostei da explicação Aliás, eu vou ter que tirar muitas dúvidas depois aqui Porque eu também sou meio metido a cantor E eu tenho N dificuldades Deixa eu te perguntar, Daniel Quem que procura a terapia? Esse tipo de terapia Qual o tipo de público que fala Eu estou precisando melhorar a minha voz São cantores, artistas, palestrantes Ou pessoas em geral Simplesmente pessoas que falam Eu atuo dentro de clínica Atuo com grupo de teatro E atuo com grupo de canto Canto coral, canto de ópera, canto de popular Eu atuo com profissionais da voz normalmente Mas quem chega na clínica tendo uma demanda São pessoas que sofreram uma alteração vocal Em decorrência, muitas vezes, de uma postura errada O meu trabalho todo começou lá atrás Quando uma professora de canto de uma universidade A Tereza Longato, uma querida amiga Vugo TT Ela me solicitou que eu fizesse uma avaliação Das cantoras, alunas dela Porque estava tendo uma questão de postura Que atrapalhava a projeção da voz Meu trabalho começou aí Numa investigação lá em 98 Investigando como que essa postura Pode interferir na qualidade vocal E essa professora era um grupo de canto lírico Que é a mais refinada das emissões vocais Eu vou dizer Não que as outras não tenham seu refinamento E sua especificidade Mas o canto erudito requer muito Afinação, muita delicadeza, muita projeção Porque eles não dependem do equipamento de amplificação Bom, eu fiquei convivendo com esse grupo de alunos Durante uns seis meses Levando oficinas dinâmicas Para fazer uma avaliação melhor De como essa voz era produzida E de como essa voz poderia ser melhorada Então eu cheguei a umas conclusões muito interessantes Sobre a voz lírica Mas eu vejo assim Chega um paciente lá na clínica Com um problema vocal E aí a primeira pergunta que eu faço Óbvio, qual é a sua profissão Então me aparece um rapaz Que fazia um trabalho de rock Iniciante Um iniciante de rock Mas ele já iniciou O trabalho dele Com aquilo que você estava conversando agora com o Lissis Com um trabalho de cover Então ele não tinha maturidade Para estar cantando aquele tipo de rock Tampouco Para ser um cover da que ele se propunha Então o que ele aconteceu? Naqueles drives pesados Que o roqueiro vai fazer Ele sem experiência Machucou Fez um edema de glótio Que é um de prega vocal Ele fez a prega dele ficar inchada A primeira música que ele cantou Ele ficou sem voz Por não saber usar O recurso Então a gente tem esse tipo de cliente na clínica A gente tem esse tipo de Me procuram Porque às vezes conhece o meu trabalho Junto a grupos De cantores Mas esse trabalho Por exemplo Leveu um tempo Para fazer essa prega Voltar a um cumprimento normal Ou a frequência normal Para aquele garoto Que era um garoto Iniciante de rock E que abusou no primeiro momento Fazendo o cover Que vocês estavam discutindo Então são coisas assim Interessantes Que aparecem São casos clínicos Interessantes Que a gente vai Fazer uma avaliação E um tratamento Quando necessário Um acompanhamento Pode ser longo prazo Como pode ser Simples orientações Às vezes Resolvemos os problemas Você está falando de cantores de rock Eu convivo bastante Com esse pessoal Inclusive de vez em quando Eu tento também Fazer alguma coisa A respeito E o vocalista Ou o cantor Eu sou vocalista Não sou cantor Agitador de torcida Falo no megafone Faço piquete Estamos juntos Mas o cantor O que acontece? Ele canta Ele canta Ele canta Ele só vai procurar Essa orientação A hora que Começou a dar problema Aliás A hora que já está dando problema Faz tempo Em geral é isso É que nem carro Com mecânico Só que o mecânico Vai lá Troca a peça No dia seguinte E você vai buscar Tudo bem Paga a peça nova Problema seu Mas Os músculos Eles não funcionam Dessa maneira O cara não vai acordar No dia seguinte Com a voz 100% Normalmente não Depende do estrago Eu diria Você pode ser que Um repouso Vocal Garanta Um bem estar No dia seguinte E o que leva A pessoa Às vezes A fazer de novo E às vezes Cometer o mesmo erro Da noite anterior Então vira um ciclo Vicioso Quando você está Na noite Trabalhando Quando você não tem Uma orientação Ou quando você não tem Um tempo De ver o que aconteceu Ontem E às vezes A demanda Faz isso com a pessoa Aí eu tenho Um conselho Para dar E o primeiro Deles É a justa tonalidade Que você canta Além daqueles Recomendações Que a gente está Eu acho que cansada De dizer Mas vale a pena repetir Hidratação A respiração Adequada Os exercícios Para aquecer A voz Antes de começar A cantar E aí eu chamo A atenção Porque normalmente A pessoa vai fazer Um aquecimento vocal E já começa A fazer grandes frases Cantando O ideal seria Você começar Com exercícios Vocais Sem voz Então o que é? Já que são músculos Eu vou fazer Todo o acessório Dele vibrar Antes que a voz Aconteça Então eu vou dar Oportunidade Para essa musculatura Acordar O músculo Acorda E depois vem o som Propriamente dito Então eu tenho Acessórios Para essa voz Acontecer Não é simplesmente Uma prega Duas pregas vocais Que vibram Tem uma caixa De ressonância Na boca Tem uma laringe Que se estrangula Ou se alarga Tem um pulmão Que se expande Com o ar Tudo isso depende Desse projeto Que eu falei Da coordenação motora Dessa coordenação Refinada Que a pessoa Tem que fazer Consigo Então voltar Essa atitude De consciência Do que eu estou fazendo Com a minha voz É muito importante Porque se no dia seguinte Eu não tive uma orientação E volto a fazer O problema se instaura E fica crônico E aí a gente tem mais trabalho Não que não seja Reversível Mas tem mais trabalho Para resolver Dar mais trabalho Então seria interessante A pessoa que se propõe A cantar Ou atuar A viver Da voz Fazer um acompanhamento Desde o início Para não ter Esse tipo De perda Ou de dano Numa hora Crítica Por exemplo Eu tenho Eu tenho uma turnê Com 40 shows Agora para o final do ano E no segundo show Eu descubro que eu tenho Um calo na minha voz E eu não passo Da segunda música Mas quer dizer Acabou o meu trabalho Nos próximos dois meses Essas alterações Que podem aparecer Na musculatura Como um nódulo Como uma fenda Como um calo vocal São decorrente De atrito É como uma corda De uma guitarra Esticada Que você atrita E ela pode machucar A corda Pode arrebentar A corda As pregas vocais Vão sofrer da mesma forma Mas se desse para trocar Que nem corda de guitarra Era uma boa Né cara Pois é Passa na Teodoro Já contos Nós temos vários recursos Cirúrgicos Para reverter um problema Como esse São problemas E hoje em dia A gente tem muito famoso O voice lift Que era uma cirurgia De injeção De gordura Na prega vocal Para ela restabelecer A elasticidade Da musculatura Ou mesmo A questão Do cumprimento Da prega vocal A gente chama Essa cirurgia De um rejuvenescimento Da voz Então seriam recursos Extremos Extremos Nós temos muito Recursos antes Conservadores E você não precisa Estar sendo agredido Você falou em um Acompanhamento constante Seria legal sim Mas eu acho Que um professor de canto Bem formado E com Uma orientação boa Pode garantir Essa proteção Se eu aprendo Usar minha voz Adequadamente Isso é para sempre Mesmo nos dias Que eu estou mais afetado Seja emocionalmente Seja um afetamento De problemas em casa Que eu não dei conta De resolver Que eu vou com muita Atenção para o palco Ou mesmo Aquele medo De subir no palco E mesmo nessa situação Eu posso saber contornar Eu posso ter técnica E para isso serve o estudo Para ter técnica Para contornar Uma situação difícil Como essa Então às vezes Muitos dos casos Assim De cantores Vocalistas Que apresentam Esses calos Ou Essas deficiências Adquiridas Por causa Do desgaste Muitas vezes Isso é Falta de informação É Às vezes Uma falta de informação Às vezes Uma empolgação momentânea Se você está cantando Numa banda Que você tem Um 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 grupo muito grande Ao seu redor E por alguma Questão de De técnica Não está bem Equiparado ali A sonorização Se essa Calibração Entre O cantor E os instrumentos Em volta Ele pode começar A forçar Para se escutar E isso É um dano sério Também Porque não basta As informações anteriores Se isso acontece Porque ele vai estar Envolvido Num momento De apresentação Que a única coisa Que ele vai querer É que aquela Música Dê certo Esquecendo Que ele está Competindo Com esse instrumento Ao final Dessa música Provavelmente Ele vai estar Muito mais cansado Do que um outro dia De apresentação Normal Então São variáveis Que a gente Tem que contar Com isso Não basta A sua informação Tem que ser Uma introjeção Eu falo Que é uma introjeção Você Adquire o conhecimento Mas esse conhecimento Tem que estar Introjetado em você Eu sei o que eu faço Na hora que eu preciso Eu tenho que saber Pelo menos Então aquela Aquela história Do vocalista chato Que sobe no palco E fala Não, o sono está bom Levanta mais o meu retorno Não, eu não quero Aquele instrumento aqui Eu não quero aquilo ali Porque tem vocalista Que sobe e enche o saco mesmo Pô, já trabalhei De técnico de som Tinha a cara que eu falava Meu, risca Isso quer uma massagem Nas costas também Mas isso não é frescura Isso é necessário Para muitas pessoas Isso é uma condição única Eu só canto Se for assim E isso Pode estar falando Um pouco da segurança Rígida dele Ou até Uma pessoa mais enjoada Uma pessoa Não muito flexível Pode ser também Mas é uma pessoa Que está se cuidando É uma pessoa Que está com Com receios Que provavelmente Esteja ligado A alguma experiência Ou pode ser mesmo Um cuidado prévio Que ele aprendeu É possível É necessário Às vezes Entendi Porque eu já ouvi Eu já ouvi De alguns vocalistas Eu falei O som está bom para você Ele falou Se eu fosse cantar só hoje Estava ótimo Mas eu vou precisar De mais retorno Porque para os próximos Cinco shows Essa semana Está péssimo É isso mesmo E às vezes a teoria Nem sempre vai dar conta De um resultado bom no palco A experiência que manda Daí Muita gente Que não tem estudo Que não tem uma formação Acadêmica Voltada Mas tem muita experiência Esse cara vai saber Equalizar todos os instrumentos Vai saber usar Vai saber Eu acho importantíssimo Principalmente se tratando De voz amplificada Junto com os instrumentos Também amplificado É diferente Quando eu tenho Uma voz a capela Quando eu não tenho Recurso de amplificação E só o meu ambiente É a acústica Que eu tenho Eu posso contar com isso E aí sim O cantor vai ter que se preocupar Com esse esforço Com esse preparo Com a resistência física Com como que meu corpo Está para aquela noite De apresentação Se a gente pegar o exemplo Do cantor de ópera Ele entra para uma récita Que são as apresentações Naquela noite Que vai durar Duas horas e meia No palco Sem amplificação Sem nada Tendo que vencer O som da orquestra Então se ele não tiver Um bom trabalho De resistência respiratória E uma boa colocação Vibrando Onde deve vibrar A voz dele Sem esforço Ele não chega ao final E se chegar ao final Mal Amanhã vai estar pior Porque Isso você arrasta Duas horas e meia Sem microfone Se for Wagner Pode pensar em Seis horas até Tem obra que leva Seis horas no palco Então é muito tempo Se for um Compositor mais popular Mais comum De ser executado Duas horas A três horas De palco Nossa Não De palco Mas e o público Fica seis horas Opa Com alguns intervalos Nossa cara Intervalos de 15 minutos A cada dois Dois tempos Assim Vai ficar lá Entendi Porque eu fiquei imaginando Ali O mais maravilhoso Que seja Seis horas Cara É muita hora É muito tempo Tem que gostar E aí a gente precisa De um outro tipo de terapeuta A gente vai precisar Da terapia vocal Para o cantor E da ortopedia Para o público Ficar sentado Muito tempo É pior que viajar Para o Paraná De ônibus Você tem que descansar Para assistir uma ópera Senão você não fica bem Você não fica bem Pô que legal Queria falar Um pouquinho para a gente Eu estava vendo aqui No script No nosso release Você também já cantou Já Já cantei muito tempo E canto ainda Mas eu já tive Já tive frente a festivais Eu sou cantor De origem lírico Cantor Sempre cantei lírico Sempre cantei música erudita Então o festival de inverno De Campo Jordão Já participei Trabalhei um tempo Na Secretaria da Cultura Como Levando para o interior De São Paulo Músicas eruditas Fazendo trabalho de solista Às vezes Às vezes de coralista Fiquei 17 anos Trabalhando num grupo De casamentos Fazendo casamento No final de semana Então Tem uma história aí De música E isso que me fez Também Ver muitas vezes Nos meus colegas Uma necessidade Diferente daquela Que a gente tem De estar no casamento Embora o casamento Por exemplo Na cerimônia de casamento Você tem amplificação Você tem Uma acústica da igreja Que privilegia Mas muitas vezes Você tem Amplificação Só que eu via No meu convívio diário Muitos cantores Com problemas vocais Muitos cantores E daí Eu comecei Cada vez mais Reforçar meu trabalho Para chegar Onde é que eu queria E aí Eu fui distanciando Eu fui me aproximando Mais da clínica E me distanciando Mais do canto Hoje em dia Eu canto Só em momentos De prazer E você E você nunca sofreu Nenhuma Sei lá Não teve nenhum calo Ah já 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 Todo mundo já sofreu Eu acho que uma das minhas buscas Talvez tenha sido Para eu me cuidar próprio Porque eu tenho Asma crônica Então eu uso medicamento Para asma crônica Veja a ironia do destino Ou não Eu fui trabalhar isso Justamente Para estar resolvendo Umas questões minhas Mas Quem tem uma asma crônica Depende de remédio Que promove Muco excessivo na voz Que promove secreção Que dá ressecamento Então o meu trabalho É dobrado Para eu estar com a minha voz boa E muita Já Já tive vários problemas Já tive problemas Muito curiosos Porque eu fui cantor Solista De uma Missa dos Malungos Que é uma missa Afro Afro Brasileira Composta por um Compositor brasileiro Toninho Macedo E eu era o solista Tenor E tal E eu estava Eu era acompanhado Em algumas músicas Por uma viola De sete cordas Eis que Estava frio E o cara Afinou Para cima A viola E eu fui junto Eu não podia Eu não podia Cantar no motor Tonalidade Não preciso dizer O que aconteceu Nos meus agudos Eu miei Eu miei Era ao vivo Eu não tinha o que fazer Eu tive que cantar Miei Mas enfim São experiências assim Que a gente divide Até para poder Olha Vamos checar Essa afinação Mas era Era uma peça Que eu não podia Sair do palco E na hora que começou A gente percebe Está muito agudo isso Sim Eu percebi Mas não dava para parar Uma apresentação ao vivo Eu não tive A possibilidade De corrigir Então foi Então acontece Acontece mesmo A gente pensa Que nem psicólogo Sempre quando o cara fala Pô Estou fazendo psicologia Aí você fala Tá mas você está com problema Na família Você está bem Você está bem Porque a pessoa Geralmente ela faz aquilo Que relacionado A problemas que ela Como necessidade Sim Às vezes a necessidade Daniel É só o autoconhecimento Muitas vezes a terapia Psicoterapia Ou quer seja Qualquer outra Terapia Pode se valer Simplesmente Para a pessoa Se autoconhecer E é importante Na vida profissional Isso é muito importante Nossa bacana E assim Para o pessoal Que Está interessado Nesse tipo de Nesse tipo de trabalho Nesse tipo de terapia Que eu Agora fiquei Interessado também Porque isso é importante Viu galera Como que o pessoal Faz para entrar Em contato Para Sei lá Para falar contigo Falar Meu quero falar com ele Pô gostei Quero fazer Faz viu galera Que canta Porque meu Já passei por Meu Bons momentos Olha o Enio aqui também Acho que todo mundo Que canta Já teve o Seu dia de Putz O que eu faço agora Com certeza Com certeza Contatos Enio Olha eu estou na clínica Gertel Que é ali na rua Tupi 540 Higienópolis Você pode me encontrar No facebook Enio Lopes Melo Ou então Celular 11 99520 9502 Repetindo 99520 9502 É isso aí Quando vocês forem digitar Vocês vão ver que barato O número Dá para você ler de trás para frente De frente para trás Eu ficava brincando Olha o telefone do cara Olha temos e-mail também Se precisar E eu gosto de responder Eu respondo a todos Eu já dei assessoria A distância Para muito grupo Eu faço questão Gosto E é um serviço Que eu faço com muito prazer Então Enio.l.melo Com dois L's Arroba Gmail.com Lembrando Melo Com dois L's Mais uma vez Enio Enio.l.melo Com dois L's Arroba Gmail.com É isso aí Enio E deixa eu perguntar uma coisa Por exemplo A alimentação Eu sinto Às vezes Eu vou subir num palco E eu comi um chocolate Antes de entrar no palco Eu estava sentindo aquela abstinência de glicose Ou então Aquela solidão Que as vezes o chocolate supre Que a gente fica longe de casa E tá Peguei o chocolate Comi Tomei a água Lógico Porque Gente Toma água Depois de comer chocolate Porque vocês vão tirar foto no palco Fica estranho Somente se a câmera for boa Hoje de câmera tem pics Que não acabam mais Aparece Aparece tudo 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 Então aquele chocolatinho McDonald's Gente Evita Eu escovo o dente Depois Por favor Bom Isso é só um toque Depois Quando a gente for entrevistar o profissional da fotografia Ele vai ensinar essas dicas pra vocês direitinho Perfeito Mas as vezes a gente come alguma coisa E aquele negócio fica Não deixa você cantar Como é que é o contato do alimento Onde que fica a prega vocal Como é que é esse contato do alimento Ótima pergunta Olha Vamos pensar assim Aqui na frente Na laringe A gente põe a mão A gente sente vibrar a prega vocal Então o nosso trato respiratório Comporta as pregas vocais Atrás dele passa o trato digestório Então o esôfago vai estar passando atrás da nossa traqueia Então a laringe Que está aqui na frente No pomo de Adão Essa cartilagem Onde também tem a glândula tireoide É onde está a prega vocal Vamos imaginar que meus dedos Sejam os dois músculos da prega vocal Na frente ela é inserida num só ponto E atrás são duas cartilagens Que fazem abrir e fechar a prega vocal Ok Então a secreção da comida nunca chega na prega vocal Se chegar a gente engasga Se chegar nós estamos engasgando Então quando alguma coisa Alguma partícula sólida Passa pela prega vocal A gente engasga Então é a necessidade do organismo Por para fora Mas respondendo a sua pergunta Do alimento O chocolate por exemplo Qual é o problema do chocolate Antes de uma apresentação Seja cantada Seja falada Aumento de muco A secreção Fica muito grossa Ela fica mais espessa E tudo que a gente precisa Para a prega funcionar melhor É fluidez É mais hidratação E menos secreção Então água Se é inevitável o chocolate Que seja muita água antes Outra coisa que perturba bastante a voz É o refluxo gastroesofágico Quem tem problema de digestão Deve principalmente evitar alimentos ácidos Antes de cantar Porque o alimento ácido pode favorecer um refluxo E esse refluxo pode fazer a prega funcionar melhor Menos eficiente Esse refluxo pode trazer muita acidez Para a prega vocal E isso dificulta a vibração dela Então recomendo sempre antes de cantar Comidas que sejam leves de digestão E se você tem um problema gástrico Evite qualquer tipo de acidez Qualquer tipo de acidez Entendi Agora uma grande lenda agora Principalmente para o pessoal que canta jazz Isso eu vejo bastante Para a galera que canta rock, heavy, hard, metal Qualquer coisa que exige um pouquinho mais de drive Enio É lenda esse negócio do whisky Do conhaque Da cerveja Da bebida alcoólica Para a voz Porque o pessoal sempre fala Eu vou tomar alguma coisinha Para a voz ficar melhor Esse para a voz ficar melhor O que esse para a voz ficar melhor É tipo o pai que vai na padaria Vou comprar um pãozinho E vai lá tomar uma cachaça É desculpa para beber Ou funciona mesmo É uma necessidade da figura É uma necessidade O álcool Vai ter efeito sobre o comportamento da pessoa Pode ser até bom Se com uma dose de whisky Você fica bem Pode ser até bom Para o comportamento da pessoa Mas para o músculo Para a prega vocal É danoso Por que é danoso? Dois motivos importantíssimos O álcool desidrata A prega vocal O álcool desidrata E depois Ele anestesia Ele deixa o músculo anestesiado Muitas vezes os esforços vocais Fora do controle Acontece justamente por isso Porque está anestesiado Aí eu acho que eu posso soltar mais Do que eu deveria Isso influencia um pouquinho No controle da afinação da voz? Muitas vezes o tecido Por estar mais desidratado Ele perde aquela acuidade De extensão Por exemplo Você vai para um agudo Você precisa que esse músculo Esteja todo esticado Como um instrumento Que precisa esticar Para chegar na nota X A prega vocal é igual Se você está alcoolizado Você pode ser que você não dê conta De alongar toda a prega vocal E aí você perde a afinação E dependendo da quantidade Do álcool Você acha que está afinado Aí é outra coisa A sua percepção fica alterada Ok, ok Então a sua percepção Ficando alterada Pode dar problema Então galera É o seguinte O dia que vocês forem beber bastante Para ficar com a voz boa Vocês vejam se o público Bebeu bastante também Para estar com a audição apurada Do mesmo jeito Porque pelo que a gente está vendo Isso aqui é lenda Gente A gente está aqui na quarta edição Do Calango Brabo Guitar Show Conversamos com Ulisses Reis A gente conversou aqui Com o Enio Melo também Duas figuraças Obrigado Ulisses Valeu Obrigado Enio Eu queria dar um toque aqui Um abraço especial Para a Silvana Paula E Sil É o seguinte Você que trabalha com essa galera Do metal Que grita Que berra Que joga aqueles agudos Lá em cima Ou que faz aquele cultural Para assustar a criancinha de manhã Gente Cuida da voz O conselho aqui Do Enio Não vai sair berrando Que nem louco Porque a sua carreira Vai durar menos Então você pode berrar Mas trata de ganhar Muito dinheiro rapidinho Beleza Para ter uma carreira duradoura Enio Obrigado pela participação No nosso programa Prazer enorme Ter você aqui sem palavras Obrigado a você 06109 Gostei E 959925836 São Paulo também E pra você Que quer ficar com a peruca Em ordem Daquele talento É isso aí Valentine's Cabelereiro 01137818076 Ou 994722148 Liga já Dá um talento na peruca Sexta-feira hein galera Dá aquele talento Que final de semana promete Final de semana Depois de feriado Tá todo mundo em sampa Vai pra valada Vai desfilar com essa peruca Bem feita É isso aí E esse foi O Calango Bravo Guitar Show Eu gostaria muito De agradecer A todos Que acompanharam O nosso programa Que acompanharam As nossas dicas A gente trazendo sempre Coisas de utilidade Pública Pra vocês Pública ou privada Mas é utilidade Tá tudo certo Tá Uma boa noite Pra vocês Obrigado pelo carinho André Tem e-mail aí pra gente Olha só A gente tem A gente tem Muitos e-mails aqui Como é que é A Cristina Falando que eu sou lindo Valeu Cristina Beijo pra você Você também deve ser Muito bonita E tem bom gosto Gostei Gostei Quem mais Quem mais Quem mais Fernanda Também falando que eu sou lindo Elaine Também Ah, vocês estão zoando Isso aí vocês apertaram Ctrl C Ctrl V Várias vezes Só mudaram o remetente Não vale Não vale Não vale Pessoal da Polônia Que acompanha o nosso programa Também Obrigado De endobre pra vocês Não sei que horas são Mas E é isso aí E o programa Só melhora A Andréa Mandando Aquele abraço Pra gente Obrigado Andréa Nossa internauta Telespectadora Beijo no coração Valeu André Gonçalves Obrigado Enio Melo Com dois L's Mais uma vez Valeu Ulisses Silvana Paula Aquele beijo pra você Manda a galera cuidar do gogó Vamos fechar show É isso aí Mauro Jones Na parada Nosso técnico aqui Cara Sempre presente Beijo no coração Valeu Lembrando que o Calango Brabo Saiu Essa semana Na revista Ti 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 É isso aí Na coluna do Petrúcio Melo Você pode acompanhar As maiores aventuras Da banda Calango Brabo É isso aí Espirra A gente vai estar Sendo reprisado Porque a nossa audiência Tá cada vez maior O pessoal pede O Calango Brabo Guitar Show Continua Quarta-feira Que horas galera Que apresentaram na quarta Às 22 horas A gente vai estar aqui De novo com vocês Trazendo esses assuntos Super interessantes Super obrigado Fica com o videoclipe Galera Positividade pra vocês Só coisinhas boas E até quarta E semana que vem Tem mais Valeu Andam me chamando de louco Porque há-se um pouco O tanto que eu gosto de você Sonho devagar distraído Feito um dote esquecido Mas tanto eu gosto de você Fico encostado Imaginando lá na frente E o azul da claridade Enche o corpo de emoção Fico recolhendo da cabeça Aos cargos da imaginação E do dia você é minha luz Do mar você é minha sereia Sinto teu coração no meu peito Teu sangue na minha veia Quando eu quero falar de amor Pra minha boca é difícil dizer Mas te juro, te juro Menina, quando fecho os olhos Só penso em você Andam me chamando de louco Porque há-se um pouco O tanto que eu gosto de você Sonho devagar distraído Feito um dote esquecido Mas tanto eu gosto de você Fico encostado imaginando lá na frente E o azul da claridade E o azul da claridade Enche o corpo de emoção Fico recolhendo da cabeça Aos cargos da imaginação E do dia você é minha luz Do mar você é minha sereia Sinto teu coração no meu peito Teu sangue na minha veia Quando eu quero falar de amor Pra minha boca é difícil dizer Mas te juro, te juro Menina, quando fecho os olhos Só penso em você E do dia você é minha sereia